Aconteceu outra vez mais um acidente na região. Na manhã de hoje, um caminhão tanque de inox isotérmico para o transporte de leite foi parar fora da pista depois de bater em uma picape. No fim da tarde de ontem, o caso mais grave. Uma tragédia foi registrada na BR-259, em resplendor. Um funcionário público morreu após perder o controle da direção e bater de frente em uma caminhonete. O caminhão de recolhimento de leite arrebentou a cerca de uma propriedade rural. O tanque estava vazio e ficou pendurado no barranco. A marca de frenagem riscou o asfalto. O transporte tem velocidade limitada e a suspeita é que o motorista do carro de passeio reduziu para desviar deste buraco. O motorista da picape, de 62 anos, seguia atrás, desviou para não bater na traseira e invadiu a contramão, atingindo em cheio o para-choque do caminhão. A caminhonete parou na pista contrária. O acidente foi por volta de 8 horas da manhã desta sexta. No fim da tarde da última quinta-feira, um funcionário público de 51 anos perdeu a vida depois de uma batida entre o carro do IMA, o Instituto Mineiro de Agropecuária, que ele dirigia, invadir a contramão de direção, onde seguia esta caminhonete com dois ocupantes. Com a força da colisão, os dois veículos pegaram fogo. Condutores que passavam na hora pararam e tentaram conter as chamas. Sobrou tempo apenas para retirar o corpo de Rogério Garcia Rodrigues, trabalhador que seguia para a cidade de Conselheiro Pena. Os dois passageiros da caminhonete tiveram ferimentos leves. De acordo com o boletim de ocorrência, a causa do acidente pode ter sido uma ultrapassagem indevida ou perda do controle de direção do veículo menor. Na rodovia Santos Dumont, entre Governador Valadares e Matias Lobato, uma carreta carregada com caixas de manga tombou no asfalto. A carga atingiu vários automóveis. O trecho foi interditado para a limpeza da pista e a retirada dos veículos envolvidos. Um caminhão foi enviado para o transbordo da mercadoria. O trecho foi interditado para a limpeza da pista e a retirada da pista e a retirada dos veículos.